É impressionante como na América Latina o pessoal parece que tem fetiche com ditador. A direita, no Brasil, por exemplo, quer defender a ditadura militar, a esquerda defende ditadura cubana, ditadura venezuelana, ditadura soviética, e cada um fica com o seu extremismo, o que importa é ter o seu próprio ditador de estimação, que seja da sua ideologia favorita. Pois muito bem, vamos falar sobre isso nesse vídeo. O Tribunal Penal Internacional, o famoso Tribunal de Haia, iniciou uma investigação formal contra o regime venezuelano, por crime de lesa humanidade, perseguição política, prisão política, e eventual abuso do uso da força policial e até tortura em relação aos seus opositores políticos. Mas, mas claro que você vai assistir esse vídeo não sem antes, obviamente, evidentemente, conceder aquele asilo diplomático no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para receber as notificações, deixar joinha, compartilhar o vídeo com os coleguinhas, lembrar também que você que quiser comprar meu mais novo livro aí, o Manual de Debates, em que a gente trata também sobre Venezuela, a gente trata também sobre as ditaduras preferidas aí dos esquerdistas, falamos sobre Che Guevara e etc, né, até trazendo dados muito precisos aí sobre a sua biografia, a sua vida, a sua trajetória, é importante a gente conhecer os nossos adversários, que não existe melhor maneira de rebatê-los do que conhecendo-os. Então, se você quiser comprar mais novo livro, o Manual de Debates, está aí também o link na descrição. Muito bem, vamos falar então sobre, primeiro, você tinha um procedimento preliminar, né, que é para saber se é para investigar, para decidir se você vai investigar. É basicamente isso, né, é um procedimento preliminar que já estava acontecendo na Venezuela e que agora se confirmou numa investigação formal, né, com uma atuação física lá na própria Venezuela, né, o Nicolás Maduro foi informado disso, diz que discorda da decisão, mas que respeita que vai deixar o tribunal trabalhar. Eu, pessoalmente, duvido muito disso porque sabe que ele é culpado, né, a ditadura venezuelana, primeiro, é uma ditadura, não existe regime democrático em que o poder executivo domina o legislativo e o judiciário, não existe regime democrático em que o presidente da república tem uma milícia, tem uma estrutura paramilitar para perseguir manifestantes, para prender manifestantes, para bater em manifestantes que se opõem ao governo. Esse é um primeiro ponto fundamental. O segundo ponto, né, de ser um regime populista de esquerda, né, apesar de ter uma situação relativamente similar à da Noruega, né, qual que é a situação da Venezuela e da Noruega? Ambos são países pequenos que tiveram a sorte de existir em cima de um grande poço de petróleo, né, a Noruega enriqueceu, como todos nós sabemos e conhecemos, e a Venezuela, hoje, você tem casos, até manchetes, falando sobre gente que, em vez de utilizar moto, em vez de utilizar barco, em vez de utilizar carro, está usando tração humana, né, tal, as próprias pessoas estão puxando carroça, estão puxando passazeiros, estão fazendo bici-taxi para conseguir ganhar alguns dólares e sobreviver num lugar que, ironicamente, tem um poço de petróleo embaixo, mas, né, uma das grandes críticas, aliás, dos liberais aos socialistas é que não interessa a abundância de recursos, não interessa quanto haja de riqueza natural, quanto de riqueza se produza num regime socialista, a população nunca vai estar abastecida, porque não existe nenhum burocrata capaz de planejar a economia por milhões e milhões de pessoas, conhecendo seus anseios, as suas necessidades, e capaz de planejar exatamente a necessidade de cada um. Quanto cada um vai precisar de toalha, de roupa, quanto cada um vai precisar de papel higiênico, e é recorrente a falta de papel higiênico em regimes de planejamento central, quanto cada um vai precisar de arroz, de feijão, de frango, é um cálculo impossível, humanamente impossível de se fazer, e justamente por isso o planejamento central é impossível. Aliás, um ponto também que o Milton Friedman ressaltava bastante é da necessária ditadura que existe no socialismo. Por quê? Porque socialismo controla preço. Aí você fala, ué, o que que decidir preço, o que que controlar preço tem a ver com ditadura? Tudo. Isso porque, como nosso professor, nosso querido carequinha Friedman, nos explica, o preço não é nada mais do que a manifestação da vontade das pessoas, do que a manifestação do quanto as pessoas querem trabalhar em determinada área, produzindo determinado produto, e quantas pessoas querem comprar, querem gastar naquele determinado produto. Se você decide o preço, o próximo passo é decidir o que é e o que não é mais ou menos produzido. E se você decide o que é ou o que não é mais ou menos produzido, obrigatoriamente você precisa forçar pessoas a produzir ou a deixar de produzir um produto com base no seu planejamento central. Ou seja, você precisa fazer necessariamente o uso da força, necessariamente precisa haver uma ditadura que obrigue o sujeito a, por exemplo, quando você tinha obrigação e planejamento, planos centrais da União, da burocracia, da nomenclatura, né, nomenclatura com K, né, que era elite da burocracia soviética, né, ah, vamos precisar ter tantos engenheiros, vamos precisar ter tantos médicos, o sujeito era obrigado a fazer faculdade de medicina, mesmo se ele quisesse fazer engenharia e vice-versa, né, você vai fazer o que é importante pro regime, né, porque a sua vontade, a sua liberdade individual não é nada perto da vontade do regime, do partido, perto de uma causa maior. Então, necessariamente precisa haver ditadura num regime socialista, porque você controla preço, e se você controla preço, você controla o que é produzido, o que deixa de ser produzido, o que as pessoas compram ou deixam de comprar, o que significa que não há manifestação livre das vontades das pessoas, né. Aliás, esse é um bom ponto, e eu trato no meu livro também, pra você rebater quando um sujeito costuma dizer, e eu já vi muita gente de direita dizer isso, se bobear até eu, já devo ter dito isso no passado, né, de que o socialismo é muito bonitinho na teoria, mas na prática não funciona, né. Na realidade, aquilo que não funciona na teoria, não funciona na prática também. Não funciona na prática justamente porque tem um furo na teoria. Se funciona na teoria e não funciona na prática, é porque a teoria tem algum furo. A teoria tá ignorando algum dado da realidade, e não tá sendo correta, não tá trabalhando com as premissas corretas da realidade. E é exatamente esse o socialismo, por isso que já em tese, sem experimentar o socialismo, como já experimentaram diversas vezes e sempre vacaçou, você não precisaria experimentar nenhuma vez pra já saber que ele fracassaria. Mas o ponto central desse vídeo é o seguinte, a questão na Venezuela não é uma briga de direita contra a esquerda, a questão é uma briga de ditadura contra a democracia. Os próprios opositores do regime do Maduro são esquerdistas, os principais líderes partidários, parlamentares, presos políticos anti-Maduro são pessoas de esquerda, muitas vezes chavistas, muitas vezes com um pensamento bolivariano, muitas vezes com um pensamento mais pro populismo da esquerda. Agora, são pessoas que defendem a democracia, que defendem o direito das pessoas se manifestarem contra ou a favor de um regime e de escolherem o seu próprio presidente sem serem coagidas ou sem ter o sistema eleitoral manipulado por uma estrutura paramilitar do presidente da república. Mas, infelizmente, no Brasil parece que um requisito necessário pra você ser de esquerda é você apoiar a ditadura venezuelana. Dificilmente você vê algum partido de esquerda criticando a ditadura venezuelana, tendo um olhar crítico, como os partidos de esquerda europeus ou os partidos de esquerda americanos têm, que a defesa da democracia é um princípio básico de direitos individuais e fundamentais, de garantias fundamentais, que não tem absolutamente nada a ver você ser de esquerda com você defender a ditadura venezuelana. Você é radical se você defende a ditadura venezuelana. Se você defende qualquer tipo de ditadura, você é um radical porque você não concorda sequer com as regras do jogo democrático. É uma incompatibilidade se dizer a favor da democracia, mas defender o regime venezuelano. Infelizmente, gente que não sabe o que é sentir ditadura, gente que não sabe o que é sentir a fome, a miséria, a desigualdade social institucionalizada pelo Estado, na pele, costuma e insiste em defender um regime que mesmo para a corte... E olha que sim, para a corte, para o Tribunal Penal Internacional agir, é porque a situação está muito grave. Porque é muito difícil você julgar e condenar num tribunal internacional uma nação, um chefe de Estado, um chefe de governo. Porque isso envolve uma questão diplomática extremamente delicada. Mesmo para países mais pobres, subdesenvolvidos, como a Venezuela ou mesmo o Brasil, é difícil, é um transtorno diplomático muito grande você passar por um processo no Tribunal Penal Internacional. Então, muitas vezes, diversas atrocidades passaram ali e o Tribunal Penal Internacional não fez nada simplesmente porque não queria comprar essa briga diplomática. Para a situação chegar nesse ponto, o país realmente precisa ter chegado num cúmulo de violação de direitos humanos. Então, meu amiguinho, você pode discordar de mim, você pode não gostar de liberal, você pode não gostar de conservador, mas nada justifica adorar e defender ditadura.